Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um detalhezinho que muitas vezes você não percebe, mas dependendo da sua faixa de forrasa pra cima que eu não falo numivaca, você tem que ficar atento, que as vezes é uma opção que pega rápido e tem que achar um jeito pra não correr esse risco. Então quando você começa a ter um combate, cara, já fala pra pegar daqui, eu não tiro no teu peito. Muitas vezes, beleza, se você fazer no peito, eu peito lá pra cima, daqui, tem pirim a mão de vaga também, você não consegue fazer a pegada aqui, porque você não consegue pegar o outro no meu peito, você não garante que tenha um tempo na mão de vaga certo, já vem aqui, já finaliza, então eu vou pegar assim, vou pegar assim, porque a mão de lá fica encaixado certo no peito aqui, certo? Então qual a relação pra você evitar isso? Quando você vir aqui, se eu quero pegar aqui, a mão de vaga, se eu pegar aqui na mão, eu vou passar aqui na vaga, porque você puxar, com um, faça, pegar um detalhezinho, que você tem que ficar atento, sempre começa a onda, quando eu pegar na mão, pega daqui, então na cola, sempre, pega assim, passa, porque eu quero pegar aqui, na mão, ali pega aqui, pegar aqui, dá uma defada pra esse lado, tá vendo, você pega aqui, deixa a mão de vaga aqui, aqui também pega, certo? Então tem que ficar atento, ou é só a onda, você pega, o recado tá aqui na altura do, do esconderçado, tá vendo? Você pega aqui na clave aqui dentro, porque quando você joga, ó, você já consegue escorregar com a mão, então é um detalhezinho, uma das vezes você nem percebe, eu já vi um cara ser finalizado num susto por causa disso, o cara tá pegando aqui, jorando pra fazer nada, porque não joga, pra ele pegar um susto, certo? É o sofadinho aqui hoje, valeu. Tchau, tchau.